Eu acho que para uma viagem para a Fica do Sul é bom vir com uma orientação, assim como eu estou fazendo. Eu tive a orientação da CI, a empresa de intercâmbio, que me deu as melhores opções, que me orientou nos melhores lugares para viajar, para conhecer. E está sendo a melhor parte da viagem. Um dia eu conheci pessoas muito legais, fiquei muito à vontade aqui. Aqui é um clima muito casa, sabe? As pessoas que estão aqui moram aqui, trabalham aqui há anos. Eu tive uma conectividade muito grande aqui com esse lugar. Cinsa, para mim, se resume nessa praia e nesse albergue, porque a cidade é bem pacata, mas isso não me incomoda. Eu não sou uma pessoa que precisa de grandes centros, então eu até gosto de ser um lugar pequeno. Como foi o sol? Bem! Você viu a lua que vem? O pessoal que trabalha aqui, eles têm uma energia muito legal, são pessoas muito felizes. Você imagina você trabalhar nesse lugar com esse visual o dia inteiro. Só tem pensamentos bons na cabeça dessas pessoas. Acho que é isso que faz ser um clima tão positivo, tão agradável. E a comida aqui na África do Sul, para te falar a verdade, eu acho um pouco pesada. A gente come muita carne, vários tipos de carne que eu não sei as vezes o que é, eu fico um pouco assim de comer. E muito apimentado, eu fiquei até feliz, assim, porque eu achei os hábitos dos brasileiros, os hábitos alimentares bem melhores, assim. Não. Você está bem-vindo. Você surfou hoje? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aqui na África do Sul, é um pouco mais parecido que Brasil, assim. Porque a impressão que eu tenho mais de europeu é uma coisa bem fria, assim. Eu acho que aqui na África do Sul não tem isso. Os homens já são mais tranquilos, um pouco... Mas nada é como o brasileiro. Eu acho que brasileiro, Brasil, homem, mulher. A gente é muito mais solto, muito mais caloroso. Eu não sou muito de night, assim, aquela boate fechada, som alto. Eu gosto, por exemplo, um incenso ali, a galera já se conhecia, bebe, dá uma dançadinha, uma coisa cedo. Eu gosto de acordar cedo, então a night que me derruba muito, é isso que eu evito. Vou tomar um shot agora, com a barbolhona. Eu estou ficando fechada, estou ficando fechada.